Aí, mais um hein, é o Renan Cachorro Louco, só putaria, esquece esse bagulho de melodia aí Paulinho, carai No WhatsApp ela fica instigando, mandando fotinha da buceta, quero ver se é isso mesmo, arrastei ela pra treta Na hora do vamo ver, ficou a ganhada pra minha surpresa, na hora do vamo ver, ficou a ganhada pra minha surpresa Eu tive que falar pra ela né, ouvida, para de ser careta, para de ser careta, veio só beber ou também vai dar a buceta Para de ser careta, para de ser careta, veio só tomar meu rosto ou também vai dar a buceta Para de ser careta, para de ser careta, veio só beber ou também vai dar a buceta Para de ser careta, para de ser careta Veio só tomar meu rosto ou também vai dar a buceta Para de ser careta, veio só beber ou também vai dar a buceta DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né No WhatsApp ela fica chegando, mandando fotinha da buceta Quero ver se é isso mesmo, arrastei ela pra treta Na hora do vamos ver, ficou a ganhada pra minha surpresa Na hora do vamos ver, ficou a ganhada pra minha surpresa Eu tive que falar pra ela né, ô vida Para de ser careta, para de ser careta Veio só beber ou também vai dar a buceta Para de ser careta, para de ser careta Veio só tomar meu rosto ou também vai dar a buceta Para de ser careta Para de ser careta Veio só bebê, também vai dar a funcita Para de ser careta Para de ser careta Veio só fumar mil roux, também vai dar a funcita Para de ser careta Veio só bebê, também vai dar a funcita DJ Paulo de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?